Subiu para 44 o número de mortes oficialmente registradas em meio às fortes chuvas que atingem Pernambuco. Informou o Ministério do Desenvolvimento Regional e Coletiva de Imprensa nesse domingo, dia 29. Dessas, ao menos 30 ocorreram somente no sábado. Os dados incluem os óbitos ocorridos desde a quarta-feira, dia 25. A informação atualizada em que eu tenho é de que a gente registrou 44 óbitos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3.957 desabrigados e 533 desalojados, afirmou o Ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.